Como desenhar uma barraca junina, mas não vamos fazer desse jeito, vamos lá, comece fazendo esse retângulo, você faça um retângulo, que é o esboço, agora faça essas duas diagonais do lado e do outro e fecha, pronto, do lado vou subir essas linhas verticais, pronto, e aqui eu vou fazer essa horizontal lá em cima e essas duas diagonais também, fecha lá em cima, e aqui vou subir mais outras verticais nesse canto lá de trás, pronto, Agora eu vou fazer o cotorno desse retângulo de embaixo, do lado faço uma curva, pronto, faço essa curva no meio e as bandeirinhas também no meio, agora eu vou fazer as comidas típicas, já que é uma barraca junina, vou fazer um milho, os copos, vários copos em cima do outro, e aqui vou desenhar o outro já cheio, pronto, aqui eu vou desenhar uma panela também, ela cheia de comida, faço esse detalhe do lado, que é a parte de segurar, E aqui agora eu vou contornar essa parte de cima, que é o do teto, pronto, aqui eu vou fazer dois traços do lado do outro, várias letras U, que é o enfeito, onde tem as pontas, faço esses tracinhos, e lá em cima também, pego onde eu fiz os tracinhos, vou fazer essas linhas diagonal, vertical, a parte de segurar o teto onde você fez o esboço, vou fazer essas linhas, em cada tracinho que você fez o esboço, faça duas, uma do lado do outro, e eu vou contornar essa parte também de cima, pronto, tá feito, Tchau, tchau, tchau